Música 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 Pará que eu choro você. Eu não tenho isso aqui, eu não tenho isso aqui. Mato que eu choro! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Sim, você tem um fisco para a hora! Olha aí, você tem um fisco para uma receita? Bem, muito bem! Quá sabe! Fogo pra mais em! Olha aqui, a couche nAPPO que tem um fisco para a tré de 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 de! E aí Colou! 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 Colou umЧilinho? Colou um Baol em! Colou! Colou um Osor! E parece que quem tem ele aqui Beco v supplies 5 anos eu consegui comer 11 anos, a gente aqui tem um direito Não tem vinh do Brasil Com dois anos Os dias Não tem o que o que? No, não tem nada Mas nós vamos mais até aqui Agora nós vamos, o que o que está aqui? tá milhove tem um eu pus um eleman blev ヒ diem aqui coisa dele Ok, ele tem um negativo, ela tem um insulino. Vai com essa, aqui, já vem aqui. Vai com essa, aqui. Vai com essa, ela está muito bem perto. É muito perto. Sim, Karen.